Mais um crime de feminicídio em Rondônia. O palco da tragédia desta vez é no município de Cacual, onde um rapaz de 20 anos tirou a vida da companheira de 29 anos de forma cruel. Após confessar o crime, ele disse que matou a mulher com quem vivia há aproximadamente 3 anos, a pauladas. A vítima já havia denunciado o criminoso de tê-la agredido outras vezes. Talvez se não fosse a participação de duas pessoas, o criminoso, autor de mais um feminicídio, não tivesse sido preso. De acordo com informações obtidas através do boletim de ocorrência, as duas testemunhas estavam passando em frente à propriedade quando perceberam que uma motocicleta estava há muito tempo parada na frente, como se estivesse abandonada. Eles entraram à propriedade, perceberam que dentro da residência haviam sinais, marcas de sangue. E antes de sair da residência, acabaram encontrando o autor do crime. Ele disse que havia matado uma pessoa daquele local e que eles saíssem rapidamente dali. Não se sabe ainda ao certo, através das informações, mas as testemunhas conseguiram danificar a motocicleta e ele ainda tentou, o criminoso tentou sair levando, arrastando para fugir do local do flagrante. Mas, de acordo com informações, ele acabou desistindo da ideia. Ao tentar fugir a pé, o assassino, confesso, acabou sendo preso pela polícia. Ele disse para a polícia que no dia do crime teve uma discussão com a esposa motivada por ciúmes e teria convidado a mulher para dar um passeio e acabou indo até esse sítio abandonado, onde matou a esposa com vários golpes de madeira na cabeça. Ele mesmo afirmou que o crime foi premeditado. Ele foi preso em flagrante e levado até a casa de detenção de Cacual, onde agora está à disposição da justiça. Cacualidade Cacualidade Cacualidade